MÚSICA 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 Paritura pronunciada por Cedric Bloquette. E lá, o 9, o 6, o 13, o 11, o 10, o 4, o 12 e o 2. Ciência regulária para o 8, o 1, o 7, os outsiders 3, o 8. A última minuto para o 6, o Codofolique, o 4, os pros d'entraîneur. Eles nos dão para você. O 9, 6, 13, 4, 11, 10, 4, 3, 4. O 12, 2, o 2, o 1, o 1, o 1, o 1. A non-citer que será número 5. Le bloquette sur dont se quente será número 11. A non-citer que por toda la presse, o 1, o 3, o 7 e o 8. Niveau de cette course será assez difícil. Le temps é 22 degrés. Nuageux, terrains bons. Le creux, c'est le numéro 4. Os outros pronostos que você vê estão em frente à você. Para o seu repério para o vos dons, o número 10. O especialista é o 6. A découverta será número 12. A découverta será número 4. Passamos ao passado de este quinto 2022. Agora vamos ver os dois. Os dois favoritos. O primeiro com 10 contra 1. Outsider com 19 contra 1 com 2. O grande favorito com 3. O segundo favorito com 4. Outsider com 18 contra 1 com 5. Em 2021, a chegada foi muito favorita. Eu sempre desejo bom ganho e bons rapport. Eu vou encontrar amanhã. O primeiro com 1 com 4. O primeiro com 1 com 4. O segundo dia. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.